E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazes, estou aqui novamente no GTA 5 Online E manos, vem comigo porque hoje rola ou não rola uma mitada galera, hoje vai rolar uma mitada, deixa eu confirmar aqui Gente, hoje a gente vai fazer uma corrida com o Flash, com o novo carro aqui do GTA né, o Flash GT, aquele esportivo muito monstro Olha só, conta aqui embaixo com o leicão de vocês, beleza? Então hoje galera, vamos testar aqui o Flash GT em um skill test modificado Vai ter até submarino gente, que que é isso brother? Tem até submarino aqui gente Eu não estou entendendo nada, eu só sei que eu vou... Pisa fundo, eita nós, eu acho que a gente vai se transformar no Flash, não vai? Yes, olha o Flash moleque, olha o Flash, galera, já custou com o Flash? Eu vi igual um Flash ele ó, eu vi igual um Flash leque Vamos nessa galera ó, modo Flash, ativar, beleza galera ó, Flash GT Esse novo esportivo que saiu ontem aqui no GTA, que lembra bastante o Focus Né, na minha opinião esse daqui é o Focus Olha, olha Vamos mitar rapaziada, vai ser um skill test mod Meu Deus do céu véi Isso sim que é skill test meus amigos Eu empurrei o maluco e ele gritou aqui mano Eu escutei no... no meu... no fone tá ligado? Vocês não escutaram, mas eu escutei que ele gritou mano no fone Você é louco meu parça Fica de boa aí, Joe Beleza, o bom que esse... Ô louco bicho Ô louco... hum... Não, 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 não Ô parça Tem que ir reto mano É pro lado que tem que ir vai Ah mano, parei de ser noob vai Eu tenho que ir na antena gente Eu tenho que ir na anteninha Só que todo mundo já caiu, né Ninguém, ninguém quis me esperar, né Ninguém quis Nossa, o pessoal tá... o pessoal tá pistola aqui Galera, eles estão pistolas demais Vamos aproveitar esse modo fantasma Ó, ninguém entendeu ainda, ó Que tem que ir na antena Que antena, mano É na asa Olha o que eu tô falando, galera Eu tô falando antena E é na asa, meu parça Tá ligado? Eu acho que é na asa Ó Beleza, caiu aqui na asa, ó No estilo, no estilo Que isso, brother Passamos na asa do Boeing Chama, Phil Caraca, moleque Não cai não Mano, eu tô gostando muito desse esportivo Tô gostando demais dele mesmo É bem rápido Que isso, Joe Nossa, por um fio de cabelo que eu não passo Por um fio de cabelo Tem que vir aqui, ó Beleza Pô, ninguém entendeu Que a gente tinha que ir na asa Olha que monstro, galera Aqui a gente tá dando uma de skatista Estamos passando no Halfpipe Falando em Halfpipe Eu queria muito fazer mais uma mega rampa de skate Esse Que esses dias eu tinha feito, né Mega rampa de skate E o que aconteceu aqui, galera O que foi acontecer nessa parte Explodiu do nada, Joe Olha, tá explodindo tudo, galera Explodiu de novo Ah Tem umas bombinhas ali do lado Vou explodir de novo, ó Ó, explodiu de novo Beleza Mas, galera Conta aqui embaixo com o Laicão O Laicão dá sorte Pra eu chegar na primeira posição, beleza? Primeira corrida hoje com o Focus RS Vocês também curtiram muito Esse novo esportivo Então deixa o Laicão E, gente, lembrando que eu tô fazendo lives No meu Facebook todos os dias Então não se esqueçam de curtir Minha página do Facebook Link aqui na descrição E não perca as minhas lives Porque as lives estão bem bacanas Todos os dias lá no Face Mano, que plataforma é essa? Olha, é o Fino, galera É o Fino do Fino do Fino O Fino do Fino Isso daqui eu não sei o que é não, gente Isso é louco É uma plataforma bem nova Será que com essa atualização nova Facilitou Para os treinadores Colocarem esses itens modificados? Jato É... Avião eu sei que dava pra galera Colocar com facilidade Mas eu digo, tipo, jato É... Halfpipe Tá ligado? Essas coisas Porque, olha só, mano O Super mal lançou E olha só a corrida, meu parça Cê é louco, velho Pega o checkpoint O Fino Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Ninguém viu Rapaz Esse cara é sujão, né, mano? É, esse cara é sujão Não eu, no caso O brother ali é sujão, meu parça Eu nunca nem vi, mano Nunca nem vi ele, parça Ok Pegou o checkpoint Caraca, jogo Que isso? Que isso, truta? Vamos voltar aqui, galera É um túnel? Olha esse túnel aqui, velho Meu Deus do céu Que sensacional Que isso, mano? É tipo uma escadinha Cê é louco Vai Desce Mano Show de bola Eu quero fazer uma corrida Só focada nisso Olha só Acho que dá pra todo mundo entender, né, ó Encaixa nesse container Agora a gente vai de ré Encaixa no outro E vai descendo Mas, meu Deus Que maluco sujo, mano Que cara é sujo esse dali Aê, finalmente, galera Finalmente consegui passar Yes Nem é tão difícil assim A gente tem que fazer escadinha, ó Igual tá ali, nos trens Só que o que dificulta, galera É esse pessoal batendo, tá ligado? Beleza Cuidado pra não cair O que dificultou muito ali A galera suja, mano Ninguém tem paciência Pra fazer o skill test, mano É que o negócio tem que ter paciência Boa Pega o checkpoint Eu nunca pedi nada Eu só pedi o checkpoint, galera Tudo O que eu pedi foi o checkpoint Olha Que que é isso, mano Ô, louco, mano Parece o Waffle Olha só Louco demais, truta Partiu, 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 manos Obstáculos bizarros demais hoje Tem até um relógio ali, meu parça Quem coloca um relógio, meu? Pra onde que eu... Ih, rapaz Perdi o caminho aqui, meu pai Vamos de ré aqui Paz Primeiro o controlo pra cá Primeiro eu subo aqui Tem um relógio ali Monstro, galera O relógio é um monstro Temos aqui nas anteninhas Daqui a pouco vai dropar um ET aqui, mano A corrida tá tão modificada Só falta vir um ET, meu parça Ih, rapaz Ih, filhão Sujou, mano Tinha que ter ido naquele catavento ali, ó Agora tudo faz sentido, ó Eu vou ficar aqui, ó Sem conseguir passar Ok, vamos resetar Eu entendi o que que eu tenho que fazer Tentar passar aqui, ó Tentar passar aqui pelo outro lado Porque ali tem um catavento, gente Então aquele catavento vai Vai estragar meu rolê Boa Tinha que dar a volta Mano, tem isso que tem muita gente batendo, mano Tem uma galera muito suja Eu já falei que tem que respeitar as regras do comando E a galera não tá respeitando Beleza Passo aqui De boa, peguei o checkpoint Yes Caraca, mano Ok, eu acho que a gente precisa ficar aqui, ó Passo no disco voador Eu queria agora ser um disco voador Boa, ó Passo pra cá Pego o checkpoint Não, boa, moleque A gente passa pra cá, ó De boa Olha o drop Olha o drop Que isso, mano Passando as pistinhas de skate Naquele pique, meu Naquele pique Passando nas pistas de skate Pistas de skate Eu não manjo Eu não sei andar de skate na vida real, não Gosto muito de skate Mas eu não Eu não tenho habilidade pra andar de skate Olha que negócio Super top, meu Olha que negócio super top, mano Então eu tô passando em cima de um mato, galera Quem que faz um skill test em cima de um mato, meu Eu não sei Pinheirinho de natal, né, mano Árvore de natal Boa Esquivar das luzes, ó Tomar as luzes aqui, ó Que é só a gente esquivar o dog O dog dos memes O dog dos memes acabou terminando já Esse que é o nick dele Dog dos memes Olha a subida, moleque Vamos com o nosso Focus RS Já tô vendo até a linha de chegada Na calma Que isso? Vai ser um half Meu Deus, galera Pra finalizar Pra vocês já ficarem com aquele gostinho de quero mais Nada melhor do que fazer uma mega rampa Com pista de skate, não é não, gente? Moleque doido Uou Segura, filhão Vamos nessa, rapaz Um, dois, três e... Uou Ó, 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 ó Que isso? Isso eu mandei até um front flip, gente Foi top ou não foi top? Nós, galera Mano, hoje deu pra testar Praticamente todos os itens mods aqui do GTA Eu acho É... né? Teve muito item modificado Posso dizer que hoje foi um skill test 100% mod, né? Não teve nenhum item normal aqui Só teve itens anormais Aqui nessa corrida E no finalzinho De quebra Uma mega rampa Com a pista de skate Aquele half pipe Que eu gostaria muito de fazer uma mega rampa Uma corrida só com saltos, saltos, saltos Pela cidade É... Com aquela pista, gente Eu gostaria muito de fazer uma corrida assim Vamos ver se eu encontro, né? Uma mega rampa Nesse nível Então, ó Deixa aqui embaixo o likeão Quem quer uma corrida 100% Só de saltos Com esse half pipe Que aí eu vou tentar achar alguém Pra fazer uma corrida Nesse nível, beleza? E... Foi esse, gente O primeiro skill test Com o... Flash GT Comenta aqui embaixo O que vocês acharam desse carro Tá aprovado Gostei muito dele E... É isso, galera O likeão Se vocês são novos no meu canal Já clica aqui embaixo No botãozinho vermelho Se inscreva no canal E não percam meus próximos vídeos Ok? Um abração aqui do mano Lipão Até a próxima E... Fui!